Fala galera, sou na boa, aqui quem fala é o Caio E galera seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de Hogwarts Legacy Beleza? A gente tá aqui no... Eu não sei se vai ser o último episódio, mas... Estamos aqui, o último repositório, o repositório final Isso aqui é um bug? Acho que sim Queria pedir pra você, se você é novo no canal, inscreva-se por favor Deixa o like e um comentário, porque ajuda bastante na divulgação do canal E é isso, manos, vamos nessa Vamos ver o que vai rolar aqui Bem que os encantamentos que protegem o castelo poderiam proteger contra uma invasão vinda de baixo Mas se não agora, tem a certeza de que vão fazer isso no futuro Conseguiu falar com a professora Weasley? Sim, com sorte, e os outros logo estarão aqui Eles sabem onde encontrar a porta que nós usamos pra entrar Fechou Acesso ao repositório Acesse, na verdade Debaixo de Hogwarts, estamos correndo? Pode ser? Se os apoiadores estão aqui, ele não deve estar longe Já enfrentamos coisa pior, professor Revelio Sempre usou um revelio aqui pra ver Levioso Levioso Confirma Levioso Levioso Vamos acabar logo com isso. Opa! Parece um... Opa! 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 Aí, usamos uma... Puxou. Aqui foi. Vou pegar essas paradas aqui. Nesta própria que nos separa de... Temos que movê-la. Acho que eu consigo. Só um momento. Vamos. 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 Ó, o professor é brabo, cara. O professor Figg. Não sabia que ele era... Aqui. Não. Cadê os outros, professor? Crucial. Aqui. Isso vai querer. É o que você está vendo aqui. E aí? E aí? Eu tenho medo. Não sou eu. Ah! 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 Nossa! Ah! Ah! Ah. Ah! Oh Piper, dê a hand Não é esse, é o triângulo, cara, você é burro Vocês não vão pegar o que não é seu Bombarda É só isso agora? Esse já está quase caindo Flipendo Nevioso Confirmo Experianza Achio Bombarda Incendio Diffingo Nevioso Achio Confirmo Nevioso Volvado Arresto o movimento Flipendo Slap Confirmo Levioso Ative Experianza Define 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 Por que que o volume tá mais alto que o jogo? Aí tá bom Ó, eu não dava a ouvir as falas direito, cara Pega, rapaz É uma asmorra debaixo de Hogwarts Opa É uma asmorra debaixo de Hogwarts 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 Caraca, foi dificil essa primeira parte, hein? Todos os professores nos ajudem, né? Os duendes conseguiram evitar os feitiços de defesa do castelo Direcionados para cá e acabarem com eles Eles cuidam disso Fechou? Vamos prosseguir Vamos mostrar a eles quem manda aqui Chegou bem na hora, professora Hackett É uma asmorra debaixo de Hogwarts Oh, caramba Oh, caramba Tá, vamos nessa Aqui é pra fazer o bagulho ferver Vamos fazer o bagulho ferver Vamos fazer o bagulho ferver Não tem por aqui Compringo Você está adiando o inevitable Levionso! Bem, eu ainda não sei. Ah... Accio! Levionso! Seu perdiz! Recochetei-me! Aparece o momento... Bombarda! 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 Alveitar a sua motos não! É você! Fechou! Cuidado! Outro traço! Veja pior que você... Olha só! Detenha-me! Bombarda! Alguém? Não foi sacada! Vem cá! 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 Conseguindo! Vem cá! Vem! Império. Cruzo. Você não pode me estender. Levioso. Accio. Confringo. Expediares. Confringo. Confringo. Protego. Confringo. 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 Incendio. Protego. Stupido. Pumbaga. Estupefato. Estupefato. Arestu momento. Flipendo. Protego. Estupefato. Puxou. Vou começar a me ligar bem na hora aqui Ficou uma semana sem me ligar, na hora que eu tô gravando, começo a me ligar Cobrança ainda, velho Ajudar É mais um cenário de prova, né? Parece ser um cenário de prova Daquelas provas que a gente fez, sabe? Nossa, tem dois grandões, velho Isso aqui tá pra gente usar Império em 1 A varinha, rápido! Ah, varinha nova Que da hora Conseguimos Ainda bem que chegamos antes do Rain Rock Eu não acredito que o repositório estava bem debaixo do castelo há tantos séculos Pense em toda a dor que criou aquilo Miriam, Jorge, seu amigo Lockcock e tantas outras pessoas perderam a vida por isso Miriam acreditava que essa magia esquecida poderia ser usada para o bem Mas ela não conhecia os riscos Ela não viu o que os guardiões mostraram a você O que Isidora mostrou Agora é a sua vez de proteger o poder contido nele O que pretende fazer com ele? Aqui a gente pode escolher Pretendo deixá-lo onde está Pretendo abri-lo Aqui a decisão que a gente toma Se a gente vai ser ruim ou bom Eu acho, tipo, usar ou não Eu vou primeiro colocar isso aqui Aí depois a gente pode voltar e fazer o outro Vou deixar o repositório do jeito que está Ficou feliz em ouvir isso Estive pensando Em que, professor? Passei o ano inteiro tentando esconder nossa jornada de todos os outros Até da professora Weasley Mas agora penso que teria sido melhor contar a ela e aos outros Deveria ter confiado neles Os guardiões queriam que esse segredo ficasse trancado para sempre Por quanto tempo vai mantê-lo? Vou mantê-la segredo por enquanto Para sempre? Os guardiões tinham razão É muito perigoso usar essa magia É meu dever mantê-la segura Eu entendo Mas você também terá ajuda Farei tudo o que estiver ao meu alcance A arrogância desses bruxos Os duendes construíram esse lugar Ele pertence a nós Já chega, Rembrok Isso nunca foi seu Bem que eu queria brincar com isso A varinha da Miriam Se ela tivesse só entregado o recipiente Tudo isso Poderia ter sido evitado Bruxa Tula E arrogante Vocês agem da mesma forma Ela também não sabia quando desistir Caraca Caraca O cara maluco Virou um dragão Levou para o Sr. Frigg? O cara maluco O cara maluco O cara maluco Ele está absorvendo o poder do Repositor Meus feitiços não funcionam contra o dragão Os rastros de magia estão protegendo o dragão de algum jeito Ah 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 Preciso quebrar o vínculo dele com os rastros de magia Ah 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 Continue Um Uh Ahora Uh Ah 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 Uh Okay Uh Uh protections Uh 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 Eh Beleza Primeiro estágio foi Logo faremos Você sabe o brilho Tire mais um pé Do jovem criador Protego Estúper fácil Não vai me impedir Aqui Sua fonte de poder Com o frigo Ah, eu gostei do que eu disse, né? Parece que é o momento de ver Que isso, cara? Lembiosco Áfio Comprido Bombar Opa Agora eu preciso colocar isso aqui que tem todas as... Levionso Com o frigo Com o frigo Com o frigo Expelliado Bombar Oh, caramba Flipendo Beleza Vamos lá pra cima de novo Vamos salvar demais Reveio Com o sonho Swig and Rouch Não pode fugir pra sempre, Rerock Eu se estrago E talvez eu te conceda uma forte rápida Aqueous! Naviou-sou! Arresto no mesmo! Bomba! Não é mais tão poderoso, né? Frame Rock! Cruze! Knock him! Deliroso! Compringo! Levioso! Áfio! Comperiado! Compringo! Oh, caramba! É difícil acertar essas paradas, velho! Flipendo! Volc! Toma! Compringo! 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 E é só com essas porradas que eu saio dele? Acho que sim Vamos lá Accio Flipendo Com bala A bala se dá Cúcio Com fringo Accio Levioso Expelliado Levioso Com fringo Accio Cara como é chato isso Não pode ser Você vai morrer Agora Red Rock Isso Acaba aqui Red Rock Acha que pode me dete Acha que pode me dete A O caramba O caramba Caraca, mano Bombada Aresta o momento Defenda Bombada Aresta o momento Defenda 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 Aresta o momento Leviosa Estou quase, galera Eu to apertei, velho Eu to apertei, velho Leviosa Confirma Confirma Accio Leviosa Confirma Oi Caraca Que agonia, mano Olha, ganhamos um troféu ainda Nebbi Nebbi Uh Tô gemido Professor O que? Professor! Você precisa escondê-la. Você mais forte do que mexica. Você mais forte do que mexica. Caraca! Professor! Miriam! Miriam! Teria amado conhecer você, colega. O mundo bruxo não poderia estar em melhores mãos. Que da hora, velho. A gente ajudou, né? Ajudou a conter a magia, né? Do repositorio. Repositorio. Será que tem mais alguma coisa? E tá nevando ainda. Um lugarzinho que neva. O professor Elazar Figg. Arrisco dizer que ele era amado por muitos de vocês. Certamente um colega de longa data entre os docentes. Um aventureiro de renome, sempre em busca do conhecimento, Figg construiu sua reputação desbravando o desconhecido sem sequer se importar com descrição ou segurança, ensinando-nos talvez uma lição um tanto infeliz. Sua devoção à aventura só conseguia rivalizar com sua dedicação a Hogwarts. E, claro, a sua esposa, Mari... Miriam, a qual perdemos cedo demais também. O professor Figg representava o melhor de todos nós. Ah! Ele era esperto até demais, dono de uma mente brilhante como nenhuma outra, e não havia amigo mais leal. Talvez seja a sua grande coragem que vai nos deixar em dívida com ele para sempre. Se não fosse pelo professor Figg... Bom, posso dizer com certeza que, se não fosse por ele, muitos de nós, quem dirá Hogwarts, não estaríamos aqui hoje. Quem o conhecia melhor vai concordar que devemos honrá-lo como apenas Hogwarts pode, com sabedoria, astúcia, justiça e coragem, encarando tudo o que vier. Ao professor Figg! Legal, né, cara? É uma pena que ele tenha morrido, né? A gente ia ficar tudo bem. Mas já de início, na primeira parte... Não acredito que perdemos o Figg. Eu não conhecia ele tão bem quanto você, mas sei que ele era um bom homem. Fico feliz pela homenagem que a Weasley fez pra ele. Figg será sempre lembrado. Eu... Queria que o mesmo pudesse ser feito pelo meu tio. Não sei se a Anne ainda vai querer me ver. Sebastian... Eu nem consigo imaginar o que você e a Anne estão passando. Talvez ela dê notícias logo. Caramba, gala lá atrás. Eu... Eu te aviso. Sebastian... Tenho que te contar uma coisa. É sobre o Victor Hookwood. Oscar Bugatti. Parece que foi uma luta e tanto. Isso é tudo verdade. Mas o assunto é outro. Logo antes de o Hookwood atacar, ele disse uma coisa que sou familiar. A mesma coisa que a Anne ouviu antes de ser amaldiçoada. Crianças devem ser vistas e não ouvidas. Espera. Como... O que você quer dizer? Não foram os apoiadores de Renrock que amaldiçoaram a Anne. Foi o Hookwood. Era ele o tempo todo. Não. Não pode ser. Foram os apoiadores. Sempre foram eles. A Anne só viu duendes na noite em que foi amaldiçoada. Quando o Hookwood se aliou ao Renrock, a propriedade da Isidora passou a interessar os dois. Por isso o Hookwood estava lá quando a Anne foi amaldiçoada. Ele estava com o Renrock. Quando viu a sua irmã... Bom... Ele não queria que ninguém soubesse. Então ele amaldiçoou ela. E ela nunca mais foi a mesma. Que crueldade. O Hookwood teve o que merecia. Obrigado por me contar. Não foi um duende. Acho que te devo desculpas. Achei que os duendes eram os inimigos esse tempo todo. Mas não era simples assim. O Omni disse que falou com a Anne. Será que ela aceitaria me ver? Vou descobrir e te aviso quando souber mais. Tá bem. Será que eu vou dizer mais alguma coisa? Não rolou créditos nem nada, né? Chegou a primavera. A Câmara da Manhã... 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 Parabéns você. Completou a história de Hogwarts Legacy. E chegou ao final. Do seu ano letivo. Com seus nomes se aproximando. agora é bom momento para revisar o seu progresso do guia de campo explore o mundo, termine todas as histórias de companheiros e missões secundárias restantes e complete o seu guia de campo como achar melhor show de bola, então a gente finalizou missões principais concluídas eu vi que a Pop estava mandando mensagem para a gente a hora que começou ali a a conversa não sei se era a Pop vamos ver o que tem de missão aqui ainda Pop e os deus do deus dos gastadores, salvamos o que será que ela achou disso tudo deveria encontrar o salão principal tem isso daqui, conversa com a Nath perto do cabo da mansão temos essas aqui, temos essas três aqui, prepare-se para nós só lamente isto bom, a gente vai fazer isso aqui no próximo episódio então, beleza? se eu ver que tem alguma coisa realmente senão a gente termina por aqui mesmo mas as missões principais foram concluídas faltam as missões secundárias eu acho que é isso, manos espero que vocês tenham gostado não deixe de avaliar o vídeo, por favor se inscrever no canal e é isso até o próximo vídeo valeu e é nóis tínhado 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 Obrigado.